Já vou começar esse vídeo pedindo desculpas, porque eu sei que eu prometi pra vocês um vídeo indicando livros de arte, mas eu falei assim, quer saber? Vou fazer sobre um outro tema, uma das minhas mulheres favoritas. Listei. Eu sou apaixonada a um tal ponto que às vezes eu sonho com ela. Eu sonho muito com celebridade, sonho mais a Beyoncé e o Jay-Z. Eu sempre estou com eles no Iate, no Mediterrâneo. Vai entender. Eu adoro essa mistura dela, extremamente glamourosa, mas também meio bagaceira. Ela bebia pra caramba, ria. E maternal também, eu acho que ela tinha várias características que podem parecer contraditórias. Ela não se deixava humilhar, aliás, nos filmes dela, ela sempre aparece humilhando os homens. E não à toa tem até esse livro, que é curioso, de uma jornalista e crítica cultural americana chamada M.G. Lorde, The Accidental Feminist. A feminista acidental. Ela dizia que ela não era feminista, enfim, é isso, obviamente, numa época que a palavra feminista era bem pejorativa. Butterfly Aids. Ela tem um papel bem interessante. Ela interpreta uma prostituta, escolhe os clientes dela. Então, os que ela rejeitam, não aguentam, né, essa rejeição. Quem nunca viu? Quem tem medo de Virginia Woolf? Fala sobre mulheres que vivem através da carreira do marido. O filme se passa todo num jantar e ela explode. Além do fato do marido delas não ser tão bem sucedido, ela não consegue engravidar. George may have been the partner with the infertility problems, but in the sixties, this didn't matter. A culpa era sempre da mulher. Então, é bem interessante essa releitura. Uma outra informação que todo mundo sabe sobre Elizabeth Taylor é que ela casou muitas vezes. Eu acho que foram sete ou oito. Duas delas com o Richard Purkson, né, que ela diz que foi no O Grande Amor da Vida Dela com o Mike Todd, né. Um outro livro que eu adoro é específico sobre a relação dela com o Richard Purkson. O livro, sim, não é super bem escrito, sabe? Não é assim que você... Mas a pesquisa é incrível. Os autores tiveram acesso a cartas que os dois trocaram. Aí tem uns detalhezinhos também que você aprende, por exemplo, que a bebida favorita da Elizabeth Taylor era Bloody Mary, como a minha. Aí, por exemplo, aqui tem uma cartinha, olha, que o Richard Burton escreveu pra Elizabeth. I lust after your smell and your peps and your divine little money box. Money box era que cofrinho. And the exquisite softness of the inside of your thighs. E eu achei super bonitinho que aqui em 2007 a Elizabeth Taylor, ela participou dessa peça do teatro chamado Love Letters. Foi uma performance emocionante pra caridade. Elizabeth tinha experiência com cartas de amor. Ela recebeu a sua última em Bel Air. Richard tinha enviado no dia 2 de agosto de 1984. Então chegou dois dias depois da morte dele. Tava esperando pela Elizabeth quando ela voltou de Londres. Foi a última carta dele pra ela. Eles estavam separados, cada um até já com outra relação. E nela ele contou o que queria. Home was where Elizabeth was and he wanted to come home. She's kept that letter by her bedside ever since. Que lindo, né? O amor deles. Eu amo tanto esse livro. Dá até pra ver que ele tá meio... Olha isso, gente. De tanto que eu já li, já abri, já abracei. A Elizabeth Taylor, ela nunca escreveu uma autobiografia. O mais próximo que chegou disso é esse My Love Affair With Jewelry. Ela basicamente conta a história de vida dela a partir das joias dela. E é fascinante. Você sente ela falando com você. Essa aqui foi a primeira joia que ela comprou. Ela tinha acho que 14 anos. Ela juntou dinheiro pra comprar pra mãe dela. E aí no final da vida da mãe dela, deu de volta pra ela. Ai, ela amava essas pulseiras com charm, sabe? Com esses pingentinhos. E aí cada pingente tem um significado, né? Por exemplo, aqui tem o nome dela. Tem esse aqui com hieroglifos, né? Que deve ter alguma relação com a Cleópatra. Tem um escrito impossível. E aqui, ó, uma bandeirinha. Ela gostava, hein? Ela usava mesmo. Até, inclusive, ela usava muito nos papéis dela, nos personagens. O que causava um verdadeiro problema na produção dos filmes por causa do seguro. Ela ganhou esse conjunto do Mike Todd quando eles estavam em Vila Fiorentina. E olha só, ela usava mesmo na piscina. Sim, Elizabeth Taylor tinha algumas tiaras, como essa aqui. Sabe quem deu esse conjuntinho pra ela? Michael Jackson, que era super best friend. Ele também deu esse anel pra ela. E aí ele ficou todo excitado. Ai, olha, olha como brilha, olha como que é incrível. Eu aposto que é maior do que o Krupp, o diamante Krupp. E aí a Elizabeth perguntou inocentemente. Ah, é? Quantos quilates tem esse anel, esse diamante, Michael? Aí ele falou 17. Aí ela falou que deu um abraço nele e sussurrou no ouvido dele. Meu querido, você perdeu. Gente, olha o gosto do Michael Jackson pra joia. Não curto. Bom, espero que vocês gostem da Elizabeth Taylor como eu. E pra acabar esse vídeo, eu queria terminar com essa frase dela maravilhosa. I don't wanna be a sex symbol. I would rather be a symbol of a woman. A woman who makes mistakes, perhaps, but a woman who loves.